Os irlandeses votam esta sexta-feira em eleições legislativas e tudo indica que vão fazer o país mudar de rumo político. O partido centrista Fine Gael, principal rival do Finafoyle que governa o país há 14 anos, deverá ganhar-se. Se não obtiver uma maioria confortável, conta aliar-se com os trabalhistas. A Irlanda vota em clima de desespero. Ninguém tem dinheiro. Trabalhamos, trabalhamos, trabalhamos e no final do dia é-nos retirado para pagar o que os políticos e os bancos gastaram. Os irlandeses não perdoam ao primeiro-ministro a humilhação do recurso às ajudas da União Europeia e do FMI. Quando Brian Cohen assinou o plano de salvamento da economia irlandesa, assinou também a condenação do seu partido e a sua própria sentença de morte política. As sondagens não dão ao Finafoyle mais do que 14% dos votos.